Fala galera dos sétimos anos da Escola Cambiag, dando continuidade ao quarto bimestre, nessa teleaula. Isso daqui é a apostila volume 4. Sempre lembrando que se você não retirou sua apostila, você pode estar fazendo um download dela pela internet, tá? Só está entrando nesse site aqui da IFAP. Ah, tá. Está todas as apostilas desde o primeiro ao último bimestre. O que vai ter do primeiro, segundo, terceiro e quarto bimestre. Bom, vamos lá. A apostila volume 4, ela só tem um único volume. A parte da geografia para os sétimos anos começa na página 166 e já vem com a reflexão. Sempre façam a leitura do conteúdo, né? Está aqui, ó. O que está sendo proporcionado aí para vocês, né? Então, aqui nós vamos ter essa questão do currículo que está apresentando a apropriação de recursos naturais e os impactos socioambientais decorrentes. Sistema Nacional de Unidade de Conservação, Gestão Territorial do Patrimônio Ambiental, as Unidades Temáticas, Mundo do Trabalho e a Natureza. Então, esse aqui é o nosso conteúdo do quarto e último bimestre referente ao ano de 2020. Então, aqui já está a aprendizagem 1. Como sempre, pessoal, é aquela questão. Como a gente tem uma aprendizagem, né? A gente tem que estudar. O que é o estudar? O estudar é fazer leitura, é discutir, ter reflexão, é pesquisar. Enfatizem bem essa palavra, pesquisar. Então, o que é essa pesquisa? Você vai pesquisar o significado das palavras, pesquisar os temas tratados. Igual que a gente está falando aqui, igual da situação de aprendizagem 1, a apropriação de recursos naturais e os impactos socioambientais decorrentes. Então, aí nós já temos algumas figuras, né? Igual aqui no caso da extração, que é o primeiro setor. A indústria, que é o segundo setor de transformação. A partir do meio de transporte, chegar ao cliente, aí já é o terceiro setor. E a questão do descarte, aquilo que já vemos, já discutimos há algum tempo, né? Aquela questão do consumo consciente, ainda se tem essa continuidade nesse tema. A gente vai ver as metas que a ONU, que as Nações Unidas propôs aí para os países membros, né? Mas vamos lá. Então tá lá, situação de aprendizagem 1, apropriação de recursos naturais e os impactos socioambientais decorrentes. Nessa situação de aprendizagem, você terá a oportunidade de analisar como as sociedades se apropriam dos recursos naturais e quais são as consequências disso para o meio ambiente e para a vida das pessoas. Você verá também algumas propostas sustentáveis de como diminuir os impactos negativos dessa dinâmica, como as práticas de consumo consciente e responsável. Então lembre-se, você tem responsabilidade sim pelo seu lixo que você produz na sociedade. Agora, qual é a forma que você vai estar descartando? Se é uma forma adequada, inadequada? Bom, vamos lá. Vamos dialogar. Para iniciar esses estudos, vamos primeiramente retomar alguns conceitos. Considere-se a imagem a seguir. Foi o que foi para você. Volta aqui, ó. A extração, que é no caso de minérios, né? Tá dando aí, que é o carvão mineral, por exemplo. Daí ela vai para a indústria para poder aquecer os fornos, né? De uma empresa, dependendo do que ela produz. Depois é transportado aí para o caminhão, né? E chega até nós aqui, ó. Que tá uma pessoa e o carrinho. E por fim, depois o descarte. Isso são vários tipos de produtos, tá? A extração aí, né? Tem setores aí que, no caso, não vai ter o setor de transformação, por exemplo. Você vai ter o setor primário lá, que é, por exemplo, a produção de laranja. Vai de alface. Então, no caso, se você for consumir isso in natura, não tem um processo industrializado, né? Em algum desses, quer dizer, em inúmeros produtos como esse. Porque tem uns que já acabam passando pelo setor da indústria, como o leite. O leite, ele é extraído na fazenda, né? Depois, ele é enviado à indústria, né? Lá na indústria, ele vai sofrer um tratamento, um choque térmico, né? Para matar os fungos e bactérias e ser colocado na caixinha. Aí, já vai ter o envolvimento da indústria. A gente pode dizer que praticamente 90% dos leites, hoje, consumidos no Brasil e no mundo, vem de caixinhas. Então, vamos lá. Este é o esquema tradicional da economia de materiais, que representa diferentes fases do ciclo de vida das mercadorias. A primeira delas já foi nomeada. Essa questão de duplas, pessoal, não há necessidade, tudo bem? Vamos colocar aqui individualmente. Individualmente, procure identificar e nomear as etapas restantes. Depois, converse com o professor sobre cada fase e procurem responder. De quais dessas etapas vocês participam? Que transformações elas podem causar no espaço geográfico? Quais são os possíveis impactos de cada uma delas ao meio ambiente e às populações? Então, aquilo que a gente sempre discutiu, vamos pesquisar mais sobre o que é feito com o lixo. Você já pode ir da sua própria residência. Por exemplo, quando você come uma barra de chocolate, o que é feito com aquele plástico? Qual o destino que você dá para ele? A gente sabe que é a cesta de lixo, mas você sabe para onde que esse lixo vai? Se ele vai para os lixões, se ele vai para a reciclável? Sempre lembrando, nem todos os produtos de embalagem são recicláveis. Então, é uma situação que tem que ficar muito atento a isso. O que é reciclável? Garrafa PET, entre outros tipos de materiais. Mas nem todos são recicláveis. Aqui é a atividade 2. Contextualizando, economia de materiais e consumo. Limite das, desculpa, 2.1, limites da economia de materiais. Seguindo as instruções do professor, assiste ao vídeo A História das Coisas, que apresenta etapas da economia de materiais, desde a extração até o descarte de mercadorias, abordando os empares sócio-ambientais. Então, vocês vão acessar esse link que está aqui. Tem essas informações para essa reflexão. Segundo o vídeo, o sistema linear da economia de materiais precisa ser repensado, pois vivemos em um planeta finito. O que é finito? As coisas vão acabar. Explique essa afirmação com as suas palavras. B. Viste no seu caderno os impactos citados pelo vídeo em cada etapa do ciclo de vida da mercadoria. Extração, produção, distribuição, consumo e descarte. C. Qual é a diferença entre obsolência planejada e obsolência percebida? Então, vocês vão ter que saber o que é essa questão que está sendo proposta para vocês. Como o consumo pode impactar a exploração de recursos naturais? O que pode acontecer se eu consumir mais madeira? O que vai acontecer com as florestas, por exemplo? Segundo o vídeo, é possível transformarmos esse sistema linear? Explique sua resposta. O que é o sistema linear? Então, vamos pesquisar. Só que, assim, uma situação que eu notei bastante é que praticamente eu estava dando as respostas para vocês. E a situação não é essa. Tem que pesquisar. Vou repetir novamente. Pesquisar, pesquisar, pesquisar e pesquisar. Está aqui. Sociedade de consumo e economia circular. Leia o texto abaixo, grife e pesquise o significado das palavras conhecidas, seguindo as indicações do professor, depois responda as questões a seguir. Então, está lá. O termo sociedade de consumo refere-se à importância que o consumo tem ganhado na formação e fortalecimento das nossas identidades e na construção das relações sociais. Assim, o nível e o estilo de consumo se tornam a principal fonte de identidade cultural, de participação na vida coletiva, de aceitação em um grupo e de distinção com os demais, podemos chamar de consumismo. A expansão da cultura do ter em detrimento da cultura do ser. O consumo invade diversas esferas da vida social, econômica, cultural e política. Nesse processo, os serviços públicos, as relações sociais, a natureza, o tempo e o próprio corpo humano se transformam em mercadorias. O consumo passa a ser encarado mais do que um direito com prazer, como o dever do cidadão. Seja como for, o consumismo que emergiu na Europa Ocidental no século XVIII vem se espalhando rapidamente para as distintas regiões do planeta, assumindo formas diversas. O início do século XXI está sendo marcado por profundas inovações que afetam nossas experiências de consumo, como a globalização, o desenvolvimento de novas tecnologias, de comunicação, o comércio através da internet, a biotecnologia, o debate ambientalista, etc. Ao mesmo tempo, novos tipos de protestos e reações ao consumismo emergem, exigindo uma nova postura do consumidor. Então, assim, pessoal, tem algumas situações que ocorrem aí, tem algumas não, com frequência, né? De várias situações que ocorrem no mundo, as pessoas fazem protestos, né? Igual, pra quem não sabe, todos os anos acontece na Suíça, né? Lá na cidade de Davos, um encontro do Fórum Mundial, desculpa, o Fórum Econômico Mundial, de ter, entre poucos países, determina onde vai ser investido o dinheiro em mais de 216 países. Isso é justo? Aí nós temos o Fórum Social também que vai contra essa ideia, né? Nesse sentido de tirar a centralização desses países, né? De trabalhar com a questão cooperativa, porque na teoria é uma situação prática totalmente diferente. Esse é o exemplo que eu tô dando, né? Então, o que vocês têm que pensar aqui nesse texto? O que é o consumo e o consumismo? Vamos resumir de uma forma bem simples pra você. O consumo é aquele consumo necessário, onde eu estou consumindo, por exemplo, estou lá tomando meu café da manhã. Então, eu vou lá tomar um café com leite, um pãozinho, tá? Pronto. Agora, a questão do consumismo. Que aí é o consumo simples, né? Essa questão do consumo é as necessidades básicas. Agora, por exemplo, o consumismo é aquela questão, vou tomar um café com leite, vou comer um pão, vou comer um sonho. Vou comer um hambúrguer do McDonald's, vai um exemplo. Será que isso é um consumo consciente? Será que isso é bom pra minha saúde? Não é a questão do consumismo, como tá sendo dito aí, né? Que é algo prazeroso, é algo que vai incluir dentro de um grupo, né? O que é afinar essa questão do consumismo versus consumo, né? Então, é isso que o texto está pedindo a reflexão aqui pra vocês. De acordo com o texto, como a sociedade de consumo pode ser definida? Como você está em situ nela? Então, você tem que se colocar aí pra poder pensar, né? O que você consome? Você considera que o que você acaba consumindo é algo que está dentro, que está fora, dentro dos padrões, além dos padrões? O que é que você entende sobre isso? Qual a diferença entre os termos consumo e consumismo? Acabei de informar. Escolha uma das esferas da vida em destaque no texto negrito e explique como o consumo pode afetá-la. De que maneira os avanços tecnológicos influenciam nossa experiência de consumo? Pesquise em níveis didásticos sites sobre o que é consumo consciente e responsável e anote as suas principais características no caderno. Só dando continuidade aqui. Então, nós vamos também ter esse outro vídeo aqui, que é aqui, ó. Assista agora a reportagem de Economia Circular. Você sabe o que é? Vou botar aqui o link aqui, ó, pra vocês assistirem lá no YouTube. Assista agora a reportagem de Economia Circular. Você sabe o que é? E liste em tópicos no seu caderno as principais características da economia circular. Depois, pesquise em sites ou outros materiais disponíveis sobre o que é desenvolvimento sustentável e anote sua definição no caderno. Um dos efeitos que percebemos na globalização é a crescente padronização das nossas experiências de consumo. Alguns produtos são distribuídos e comercializados em quase todos os países. Até mesmo produtos alimentícios industrializados, como os vendidos por redes de fast food. O que é a rede de fast food? Habibs, McDonald's, Burger King e sucessivamente. São consumidos por pessoas em diferentes continentes. Será que ainda há diferença nos atos alimentares ao redor do mundo? Dialogue sobre essa questão com o professor. Depois, confira os dois trabalhos fotográficos a seguir e responda as questões no caderno. Pessoal, então é assim. Essas grandes empresas de fast food, de alimentos mundiais, elas padronizam, sim. Por exemplo, o McDonald's, a gente sabe que lá nos Estados Unidos eles não consomem arroz, feijão, é outro tipo de alimentos, né? Mas que por onde o lanche ele está incluído, que é o caso do hambúrguer, né? Então o hambúrguer lá é a questão primordial de todo americano, comer de manhã, à tarde ou à noite, enfim. O que eles fizeram nessa questão, o que o McDonald's fez com essa proposta? Levou para o mundo inteiro praticamente. Você vai na China, onde o chinês geralmente é vegetariano, ele deixa de ser vegetariano, ele começa a consumir hambúrgueres, né? Em formato de lanches. Você vai nos países europeus também, aqui mesmo no Brasil. Então isso aí é uma questão da cultura americana, onde que eles tentam universalizar essa questão da alimentação. Isso é um dos exemplos. Existem outros. Tá bom? Vamos ver um pouquinho aqui, algumas imagens sobre, igual o que está aqui, do Daily Bird, o fotógrafo Greg Serian, ele retratou a alimentação de crianças ao redor do mundo. Então vamos pegar aqui uns exemplos. Esperar abrir aqui. Ai, desculpa, estou ficando no local errado, a gente vai ver isso aqui depois. Então a gente tem essa imagem aqui dessa indígena, né? Que é a Kawakani Iaua Lapiti, de nove anos, do alto do Xingu, no Mato Grosso, né? Com os alimentos que costuma comer. Então o que ela costuma comer aí, né, pessoal? Tá aí as frutas, né? Ó, banana, manga, opuaçu, peixe. Esse é o tipo de alimentação dela aí, nessa região que ela reside. Nós vamos ter aqui o Henrico Valias Santana de Souza, nove anos, de Brasília. Gosta de pizza e qualquer coisa com chocolate. Em outras palavras, guluzema, sacarose, açúcar. Olha a questão, sucrilhos, nescau, pincles, a questão de sódio, assim, da batata pincles, né? Olha só a diferença, né? E olha só a questão da obesidade aí na adolescência, né? Entre os adolescentes, tem que ficar muito atento também nesse sentido. Nós vamos ter aqui o Shetan Nengi, 10 anos de Mumbai, na Índia, faz suas refeições assim no TV junto com a família. Então a gente já vê que já é uma outra alimentação bem diferente, né? A gente vê aqui muito... Vamos fazer assim, ó. Tem peixe. O que mais aqui? Entre outros tipos de alimento, alguns molhos ali, ó. Uma bolacha. Então a gente já vê assim essa diferença. Olha o corpo do menino também, né? Que come... Que faz a alimentação adequada e correta, né? Porque eles comem muita... Você pode ver que aqui não tem proteínas, assim, de carne, né? Porque o indiano, ele não come carne, tá? A grande maioria deles aí, por causa da sua religião. Lembrando que a vaca na Índia é uma santa, né? Aqui é o Ademilson Santos, 10 anos, de Vão de Almas, Goiás, que o vilarejo sem eletricidade no Cerrado, com 200 famílias, adora manga e rapadura. Então, olha a outra alimentação também aqui, bem diferente. Então tem laranja, melancia... A gente já vê que é uma alimentação mais equilibrada, né? Aí a gente tem que entender e compreender que nós somos o que nós comemos, né? Então tem situações, lógico, algumas pessoas têm umas doenças mórbidas aí que acabam engordando ou até mesmo ficando magra demais. A gente tem que ficar atento porque, assim, o nosso corpo agradece, né? Aqui a próxima aqui, ó. Então aqui a gente já vê aqui já o tipo de alimentação também, né? Bem diversificada. A gente vê bastante, igual aqui, bolacha, esse Big Bang aí, né? Não sei o que é, não dá pra ver aqui, né? Mas olha o tipo de alimentação, a gente já vê que é uma alimentação mais assim misturada com alimentos naturais e industrializados aí, né? Por fim, é isso. Vamos dar continuidade aqui. Aí vai ter esse segundo site aqui, né? Que é do Ung Plant, que é projeto do fotógrafo Pert Menzel sobre a alimentação das famílias em diversos países. Vamos dar uma olhada aqui. Aí, vamos fazer uma leitura aqui do texto, né? Vamos ter as reflexões aqui, ó. Na Austrália, né? Olha só como o povo come proteína, hein, pessoal? Olha a quantidade de carne, meu. Coisa assim absurda, né? Água em galões aqui, água engarrafada. É, praticamente aí uma grande quantidade de comida inicializada aí ao fundo, aí, né? As compras que eles fizeram, eles gastam em média 242 euros aí, né? Que hoje dá por volta aí de mais de... Dá aproximadamente mais de 1.500 reais aí, né? Pena a cotação do euro, hoje tá quase 7 reais. No chá de norte da África, na família Aboubacar, gasta em média 37 euros. Pessoal, eu tô falando aqui porque, assim, esse valor aqui, o dólar, o euro, sempre tem uma avaliação, tá? Então, isso aqui já faz algum tempo, né? Não é só esses 753 reais. Aqui 37 euros, né? Por semana alimentação. É uma alimentação mais simples de... da sua alimentação, né? Vocês podem ver que nem tem proteína aqui, que é carne, né? Agora, nós já vamos no Japão. Os Lukitas de Kukadaira. Consomem, em média, 200 euros, né? Por semana. Isso aqui por semana, por semana. É, desgastam o hambúrguer. Olha a diversificação, né? A gente vê aqui produtos naturais, produtos industrializados, né? Nos Estados Unidos, os revistas da Calorina do Norte, né? Gastam em média 220 euros aí. Olha como o americano come com industrializada, gordurosa. Olha só como eles batem o recorde aí, né? Depois nós vamos ter na Turquia. Na Turquia, a gente já vê que é uma alimentação mais equilibrada, mais adequada, né? É, poucos produtos industrializados aí, né? Apesar que tem ali o refrigerante ali. Mas a gente pode dizer que 70% aí da alimentação deles é uma alimentação adequada aí, né? Não tem tantos produtos industriais. Aqui na Polônia, né? A família Subskink investe em média 99 euros aí por semana, né? Então, aqui a gente já vê que tem esse misto aí, né? Com alimentos naturais aqui, a cenoura, né? Batata. Já juntamente aqui, ó, o Whiskas com comida industrializada para o animal, né? Aqui mais ao fundo, um pouco mais de comida industrializada também. É um mix aí, né? Uma mistura. Aí a gente já vê aqui da Grã-Bretanha. Os beitão gastam em média 155 euros, né? Então, a gente já vê aqui muita comida industrializada, né? Pouca comida natural. As fibras aqui são poucas, né? Olha só, agora já na Guatemala, né? Olha a questão de quantidade de fibras, a questão de vegetação que essas famílias já consomem. Aqui não... A gente vê aqui, acho que dentro daquela panela deve ser frango, né? Então, aqui é uma alimentação mais equilibrada aí, né? Na China, a família Dong, de Pequim, compra em média 99 euros. Aí vocês veem como o padrão chinês, pessoal, também aumentou bastante, né? Lembrando que a China é um... É uma grande diversificada, uma grande diversidade... Diversidade, desculpa, diversidade. Por que essa diversidade? É porque nós temos a China rica e a China pobre, né? Lembrando que a China é um dos países mais populosos do mundo. Eles têm mais de 1 bilhão e 300 milhões de pessoas, tá? Eu entendo e compreendo que olhando essa imagem aqui e vendo isso... Isso aqui é uma família de classe média da China, né? Porque se você vai lá para o interior da China, as pessoas ainda vivem na questão sub-humana, né? Aquelas pessoas plantam para poder ter seu próprio alimento, né? E aqui a gente já vê essa questão já nos grandes centros das cidades chinesas aí, né? Já com industrializada, o consumo já de carne... Lembrando que os chineses, eles comem muito vegetais, né? Também muitos peixes, né? Mas aqui a gente já vê a carne vermelha aí, né? E aí o consumo bem elevado. Lembrando que a China é um dos maiores compradores de carne bovina do Brasil. Aí, entre outros, aí vocês vão olhando, pesquisando... Tem várias situações para vocês refletirem como cada país do mundo tem uma forma de se alimentar, mas ao mesmo tempo nós temos empresas que tentam universalizar esse tipo de alimentação, como eu dei o exemplo do McDonald's, tá? Vamos retomar aqui. Depois disso, você consome algum dos alimentos apresentados na fotografia de Greg Sergill e de Peter Menzel? Quais? De acordo com as fotografias, você considera que a experiência de consumo dos produtos alimentares estão mais padronizados? Fique sua resposta. Padronizado é que é assim, aquela questão, como eu falei, do lanche do McDonald's. O lanche que você come aqui no Brasil é o mesmo lá nos Estados Unidos e os países da Europa, né? Enfim. Pessoal, vou estar encerrando aqui. Então, vocês vão estar respondendo tantos questionamentos, assistirem a esses vídeos. E no fim, como sempre eu peço a vocês, vocês deixem anotado no caderno e na apostila. Eu sempre peço que vocês façam o review de um texto dissertativo. Um texto explicando com as suas palavras o que você entendeu sobre o tema. Não copiem e colhem, tá? Pra quem não sabe, eu faço a leitura de tudo que vocês produzem. Tem situação que, se eu entender e compreender que foi copiado e colado, eu não aceito a atividade. Eu peço para o aluno estar refazendo, porque isso não é aprender. O aprender é você ir lá, pesquisar, escrever com as suas palavras, né? E se você aprender de uma forma eficiente e eficaz, copiar e colar, você não aprende de uma forma eficiente e eficaz. Você fica defasado, tá? E assim, eu sempre olho num site que ele identifica pra minha fonte, né? Até ali, 10, 15, até 20%, beleza. Mas acima disso, não dá pra aceitar, tá bom? Então, eu encerro por aqui. A gente vai se falando qualquer dois esclarecimentos, só tá enviando lá no Zap da sala ou no privado. Até mais.